A presidência nos termos do parágrafo 1º, artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação no plenário. Projeto de Lei 3.903-2022, 1º turno, altária-lei 18.030, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto de arrecadação do ICMS pertencente aos municípios. Autor, deputado Zé Guilherme. Relator, deputado João Magalhães. Indago ao relator se está em condições de emitir o relatório. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o deputado João Magalhães. De autoria e deputado Zé Guilherme, a proposição em epícrafo que altera a lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto de arrecadação do ICMS pertencente aos municípios. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição de Justiça, de Educação, Ciências Tecnologísticas, Ação Financeira e Orçamentária, para receber e aparecer nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, foi inexada a proposição, projeto de lei nº 4.100, de 2022, de autoria e deputada Beatriz Serqueira, que estabelece a repartição do percentual mínimo de 10% do ICMS educacional pertencente aos municípios, de que trata o inciso 2º do parágrafo único do artigo 158 da Constituição Federal e das outras providências, analisado preliminamente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma substitutiva nº 1 que apresentou. Em seguida, a proposição foi analisada pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que opinou pela aprovação, na forma do substitutivo nº 2 que apresentou. Venha agora a proposição a esta comissão, para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7º do Regimento Interno. O parecer que ora apresentamos, sofreu várias alterações, e nós já, inclusive, sentamos agora há pouco, eu, deputado presidente Zé Guilherme, junto com a deputada Macaé e com o deputado Ulisses Gomes, e foram feitos vários ajustes, acatadas várias sugestões. Então, nós vamos levar esse projeto a plenário amanhã, e no seu retorno, novamente, vamos sentar, junto com os deputados da comissão, os deputados ligados à educação, para que possamos levar à frente alguns aperfeiçoamentos que ainda ficaram pendentes. Diante das considerações, ora apresentadas, e pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.903-2022, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 3, a seguir redigido, e pela rejeição dos substitutivos nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e nº 2, da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. É esse o parecer, senhor presidente. Passo a presidência ao deputado João Magalhães, para proceder à votação. Em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, incessa a discussão, em votação, as senhoras deputadas e os senhores deputados, que o aprovam e permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Retorno à presidência ao presidente Zé Guilherme. Deputado Macaé, quer fazer uso da palavra? Não, não mandou a hora para mim, não. Deixa eu ver aqui. Boa tarde. Eu quero aqui reiterar a importância do acolhimento no substitutivo de indicadores que tratam da redução das desigualdades entre estudantes de escolas urbanas e estudantes de escolas do campo, bem como a redução das desigualdades, seja por condições socioeconômicas, seja entre estudantes negros e não negros, as diferenças raciais não sejam transformadas em desigualdades. Então, aqui agradeço à comissão. Nós ainda temos, após votação em primeiro turno, que encontrar uma melhor solução para garantir que o monitoramento da aplicação desse ICMS Educação possa ser feito de uma maneira também em instância paritária, permanente, com participação de toda a sociedade. temos aqui o compromisso do nosso deputado Zé Guilherme, do nosso deputado João Magalhães, que vamos procurar chegar a um bom termo neste ponto. Então, obrigada. Obrigado, deputada Macaé. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião, determina a laboratura data e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.